Mesmo depois que ele tinha falecido, eu fui a campeã, então eu falo que ele correu comigo o tempo inteiro, eu tenho certeza. O título brasileiro e a corrida aconteceram na mesma semana. Dentro da grande área, tenta a cavadinha pro meio, Jô! Gol! Do Corinthians! Do Corinthians! Ao fim de um primeiro turno, o arrasador, o timão ficou invicto por 19 rodadas. A diferença diminuiu com o passar dos jogos, mas teve uma partida que foi inesquecível para o torcedor corintiano. O derby que acabou em 3 a 2 e ainda rendeu a épica selfie do Romero. Na entrada, Dario Ju, tocou no Rodriguinho, posição legal, vem a batida, olha a chegada do Romero! Gol! Ele foi fazer selfie, ele achou um celular ali pra fazer selfie na hora do gol. Que fase do Romero! Campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência no maior estilo Corinthians. Na arena, venceu o Fluminense de virada e garantiu o épica campeonato. Campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência no campeonato brasileiro. Metra campeã da corrida de rua oficial do Corinthians. Conquistas que devem ao eterno incentivador seu Moacir e a herança do grande amor pelo Corinthians deixada por ele. Eu lembro que quando eu estava correndo, eu pensava muito também na torcida falando, né? Vamos jogar com a açaí com o coração. Vamos jogar com a açaí com o coração! É o time do corpo! É o time do! É o time do!